Porque é só a teoria, na prática é tudo diferente, completamente diferente. É o processo de impeachment, se fosse um país sério, né? Se fosse um país sério, ele seria, assim, bem impossível, bem impossível. Eu acho que se fosse um país sério, ele não teria falado isso, né? Se ele soubesse que a parada aqui no Brasil, né? Pra não dizer outra palavra lá, funcionasse dentro ali, as engrenagens tivessem, as engrenagens desse motor tivessem funcionando normalmente, com óleo trocado, tudo no grale, ele não teria falado isso, porque se ele fala isso em um país sério, já era, né? Pelo cargo que tem, tudo que ele falou, não segurava, não segurava. O legislativo não aguentaria a pressão, né? O povo iria às ruas, mas o povo está com medo de ir às ruas. Por que será, né? Por que será? Ele foi, claro, um país aonde, não é minhas palavras, é deles, tá no vídeo aí. Ele falou um país sério, não tem preso político, só tem preso político em uma ditadura, não sou eu que estou falando, né? Não sou eu, só tem preso político em uma ditadura, só caça mandato em uma ditadura, então, tem gente, ele mesmo disse o que a gente vive, né? Ele falou o que a gente vive, né? Então, não tem mais, né? É rir para não chorar. Aí, vocês acham que quando for ter que apertar o botãozinho de novo, vai acontecer alguma coisa? Não vai, gente, não vai, né? Eu não confio mais nesse botão, tanto é que eu nunca mais vou apertar esse botão, né? Eu não vou mais. Eu não quero induzir ninguém a apertar. Ah, é minha decisão, eu acho que eu ainda posso ter ela, né? Acho que eu ainda posso escolher. Não aperto nem agora que vai ter e nem daqui. Nunca mais, eu não quero mais saber desse negócio. Enquanto for nesses moldes que eu vi ano passado, enquanto for daquele jeito lá, eu nunca mais vou mexer com isso.